Beleza galera, vamos começar o primeiro agora, daqui a meia hora, aqui em Ituiutaba E logo depois iremos para Prata, alô galera de Prata, estamos chegando hein O bicho vai pegar, alô Ituiutaba, vamos nessa Lua o seu amor de um peão, ela tenta som, quando ela provoca todo, fica até o chão Desce e vagar, sabe tu vai deixar, quando o que vem é que eu sou Nossa, olha aqui no verão, ela tenta som, quando ela provoca todo, fica até o chão Eu não sinto意思ou, a maior apanho e dançou A minha dança sempre está mal Que o meu coração me expulsou Mas eu e você Fá fácil me vencer Você me deu aula Vamos fazer de novo! De novo! Vai, manda! Maradinha! Ei, vai! Ei! Ei! A minha dança é loucinha Não tem sentido 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 Sim, vem te dizer Que eu Mas eu já surtei A minha dança é loucinha A minha notificação perfeita Já foi bacana Agora é tudo meu Aqui em Sul e Itaba Segunda em prata, valeu? Valeu! Bom dia para a minha dança é loucinha Olha a nossa galera Os músicos concentrados Boa! 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 Hoje quem me distorce, quem me dá para eu E já fica por tudo, meu dedo Tem que ver nossa, o clima do carro, o clima do carro 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 O clima do carro, o clima do carro, o clima do carro O que eu encontrei ela no dinheiro É que ela faz umas palavras Que eu não faço com você O clima do carro, o clima do carro, o clima do carro O clima do carro, o clima do carro O clima do carro, o clima do carro